Agradeço, antes de tudo, a Edilão Fedor Fomit, saludo a todos que compareceram no espaço. Fiz um colinho aqui justamente para também não passar muito do tempo. Primeiro dizer que, como a Cleide apresentou no início, a gente se conheceu na época que eu era presidente da FENED, então aqui agora é o Gabriel, a sua atual presidente. E a gente, eu digo assim com muita tranquilidade, que na época que eu estava presidindo, o maior fruto da minha gestão foi justamente o curso de introdução no Instituto Lofre, porque a gente conseguiu reunir pessoas de todo o Brasil para discutir e estudar o Lofre. Então eram estudantes, eram advogados, eram feiavores, jornalistas, a própria comissão de combate estuda do Lofre lá do Rio de Janeiro esteve ativamente participando. A gente tirou relatórios e deliberações, né? A gente pôde realmente entender melhor o que é esse fenômeno. Mas para além disso, para além da questão da letra fria, como o próprio colega falou, que às vezes tem essa dificuldade, a gente entendeu naquele processo que o protagonista dessa discussão são as vítimas, os protagonistas são as vítimas. Então a gente fez as vozes das vítimas, onde antes de cada encontro a gente conseguia ali estar ouvindo. Por isso que quando eu cheguei aqui eu vi algumas pessoas, né? O Elis Hass, o Elis Sabanay, enfim, e fui me apresentando porque a gente conhecia de fato essas pessoas, né? A gente foi associando as causas aos nomes. Então foi um fenômeno muito, foi um processo muito interessante. E o curso foi tão bem sucedido, né? Que a gente chegou a repercutir lá na Argentina, que é um país vizinho nosso, que hoje é presidido aí pela extrema-direita, e é um país que tem um ex-presidente que é vítima de golfe e que inclusive também foi vítima de uma tentativa de homicídio, né? Mas enfim, hoje eu não estou aqui mais para falar em nome da FENERJ, eu estou aqui representando a ABJD, né? Que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, onde eu tenho a honra aí de estar compondo a executiva nacional da associação. E eu tenho muito orgulho também de fazer parte da ABJD, porque eu digo que nessa história recente do nosso país, em todos os processos em que a democracia esteve atentada, a ABJD esteve ao lado dela, saindo em sua defesa, e isso acho que é muito importante. Então não poderia ser diferente que a gente não estivesse aqui também. E aproveitar para dizer que estamos em uma feliz coincidência, porque no dia 24 de maio, no Ministério da Justiça, a ABJD fará um evento de lançamento do Observatório Justiça e Democracia, e o objetivo desse projeto é justamente identificar, mapear e acompanhar com muito cuidado como se comporta o sistema de justiça e seus agentes, com um olhar especialmente atento ao controle social dos atores do sistema de justiça, às políticas de segurança pública e drogas, e à democratização do sistema de justiça. Então o Observatório Justiça e Democracia, ele também será um instrumento de combate ao golfe, através do seu canal de denúncia, que teremos importante aí material para coletar e organizar. Acho que a ideia é justamente colher informações de violação sistemática do sistema de justiça e da democracia brasileira, e quem sabe, inclusive, ter um material aí para subsidiar uma futura CPI do golfe e políticas públicas de combate a esse fenômeno. Mas enfim, gente, eu também não quero me alongar muito, mas eu não queria finalizar, antes de dizer também que esse tema me toca pessoalmente. A partir do momento que eu fui entendendo sobre o fenômeno, eu acabei, estava ali no final do curso, e comecei a pesquisar, de fato, sobre. E eu fiz uma pesquisa, acabei conseguindo fazer uma pesquisa junto com a professora Gisele Cittadino, da página do livro muito e, para mim, é uma grande referência, em que a gente fala sobre a perseguição cruzada, quando você tenta alcançar uma vítima do golfe através de seus familiares. E no estudo, a gente falou especificamente sobre o caso da Amanda Rodrigues, que, inclusive, está fazendo o seu lançamento de livro aqui hoje, onde muita gente está adquirindo material, recomendo que leiam, porque eu acho que ela é muito forte. E a Amanda é vítima de perseguição cruzada, ela é vítima da Operação Calvário, lá na Paraíba. Então, para finalizar, como a gente sabe que tudo isso daqui é para realmente dar voz às vítimas, e é sobre as vítimas do golfe, eu queria finalizar a minha fala fazendo um ato de solidariedade mesmo a todas as vítimas que estão sofrendo esse fenômeno. Então, minha solidariedade é a Amanda Rodrigues, Andréa Ais, que é outra vítima também de perseguição cruzada, Henrique Pisolato, Ricardo Coutinho, Márcia Lucena, Luiz Sabanay, Elias Rás, e em nome de Américo Tunes, em nome de todos eles, mas outras inúmeras vítimas que não conseguiria estar nominando cada uma aqui, mas a minha solidariedade. Obrigada. Obrigada.